Fala pessoal do Portal de Skate, sejam bem-vindos ao Portal Responde 2, meu nome é Lui e eu sou o Esquilo e hoje a gente vai esconder os comentários que vocês usaram com a hashtag Portal. Então vamos lá! Ferreira Aron, por que as rodas dos skatistas profissionais deslizam tanto em qualquer superfície? Olha, é porque eu acho que os skatistas profissionais, eles acertam as manobras a qualquer custo, então eles forçam o acontecimento de uma manobra. Por exemplo, ele queria fazer um caballerial flip, né, que é 360 com o corpo dando flip. Faltou 90 graus, ele já mete o corpo de um jeito que ele termina os últimos 90 graus forçando o slide mesmo. Então é tipo uma tática pra acertar a manobra a qualquer custo. Felipe Tecdec, ensina o Walk the Dog, por favor. A gente já ensinou essa manobra, se você quiser ver o tutorial é só clicar aqui. Bernardo Matutschowski. Bom, não sei se falei certo, mas enfim, eu tenho duas perguntas. Eu posso ser skatista de street, freestyle ao mesmo tempo? E posso usar um shape de street para freestyle? Meu sobrenome no final se fala Vizky, mas escreve o Vizky. Ah, obrigado por esclarecer. Olha, é o seguinte, tem como. Na verdade, a maioria dos freestyle skaters hoje em dia só usam shape de street. A única diferença é que eles usam um shape meio que adaptado. Por exemplo, o shape deles é pequenininho. Então ao invés de você pegar um shape 7,75, você pega um 7,5. Ou se você achar, um shape até menor do que isso de street. As rodinhas, os truques deles é tudo configurado para freestyle. Mas no final das contas é um skate de street. Então sim, tem como ter os dois ao mesmo tempo e tem como ser um praticante das duas modalidades ao mesmo tempo. É só querer. E uma ajuda na outra. Você vai perceber que quanto melhor você for em freestyle, você vai cada vez melhor de street. Então é bom treinar as duas coisas. É. Bruno Coppo, ensina o CrossFooted Sheila, por favor. A gente vai ensinar sim. Se prepara. É que a gente está pegando umas dicas com o inventor do seu manobra. É. Azar Ferribeira, o canal de vocês é muito massa e vocês poderiam fazer mais top 10. Valeu. Olha, eu sei que todos vocês inscritos aqui do canal estão aqui só por causa do top 10. Mas eu não posso fazer um monte de top 10. Senão você também vai enjoar, você vai ficar de saco cheio. E vai ser cada vez mais difícil, né? Porque eu tenho que não repetir as manobras. Mas eu já percebi que vocês querem mais top 10. Então eu vou tentar colocar mais vezes por mês. É o que eu posso fazer por enquanto. Rian Jr. perguntou. Como vocês fizeram para conseguir o apoio da Canoe? Bom, eles que entraram em contato com a gente. É, no final das contas a gente só se focou em fazer os nossos vídeos. E eles que vieram atrás de a gente. Então, se vocês estão procurando apoio e patrocínio, a nossa dica é. Não fiquem focados em conseguir o apoio e o patrocínio. Só vai fazendo um bom trabalho que uma hora as pessoas vão vir atrás de você. Tá, faz um trabalho bem feito que as coisas acabam acontecendo. Skate no pé 1. Qual foi o primeiro shape de vocês? Bom, o meu foi um shape genérico. Eu tinha nem marca. Embaixo uma figura de um macaquinho fazendo um hang loose assim. Não sei lá, não faço nem ideia de que marca era. É, o meu também não tinha marca. E era um skate tubarão com o desenho de um tubarão. Era bem legal. Uma indiana. Qual jogo de skate vocês mais gostam? E que console ou videogame vocês gostam? Olha, eu gosto de videogames velhos. Até hoje eu ainda jogo o Gamecube. Mas o jogo que eu mais gosto é o Tony Hawk's Pro Skater 2. Eu joguei a primeira vez aos 12 anos ou 10 anos. E depois eu voltei a jogar aos 15 anos. E depois eu voltei a jogar de novo aos 18 anos. É um jogo que eu sempre volto e revisito. Porque eu gosto muito, eu acho muito divertido. É, o meu jogo favorito é o Skate 3. E o meu console hoje em dia é o Xbox 360. Mas eu joguei bastante também os Tony Hawk's 1, 2. E principalmente os Undergrounds que eu achava muito legal. Igor Carpina. Qual manobra mais louca que vocês acham? A minha é o Flip. É o que eu acho mais bonito. Ah, eu gosto bastante do Feather Flip. Que é uma manobra bem criativa, assim. E são poucas pessoas que fazem. O 720 Flip é a mesma coisa que o 360 Double Flip? Não, o 720 Flip são dois giros com Skate e um Flip. E o 360 Double Flip são um giro com Skate e dois Flips. Crazy Nick perguntou, o que vocês fazem quando não estão gravando nem andando de Skate? Olha, eu gosto de hackear o meu celular, hackear o meu videogame e... Às vezes eu entro no Pornotubro também. E eu fico estudando quando não estou andando de Skate nem gravando. Mateus Blum Cardoso. Qual marca de shape vocês usam? E de rodinhas? Shape P2 é mais leve que os normal? Olha, agora eu estou usando um shape da Creature. Creature, sei lá. E antes eu usava da Polo Peralta. O meu shape é da Almos, mas minha rodinha não lembro qual que é a marca. Minha rodinha não tem marca. Se o shape P2 é mais leve que os normal? Olha, é um pouco mais leve que o normal. Mas o P2 tem aquela proposta de que é um Skate infinito. Ele tem uma chapa de fibra de carbono no lugar de uma das folhas de madeira. E a proposta é que ele não vai quebrar nunca. Só que de certa forma, se você for pensar, de tanto você bater o tail e o nose no chão para fazer suas manobras, vai gastando a madeira e uma hora a ponta do seu shape vira tipo uma lâmina, assim, fica afiadaço. Então essa proposta de que é um Skate infinito é mentira. Mas sim, ele dura mais tempo e é um pouquinho mais leve. E aí, pô, e esse pop sai mais alto. Culpem Fonseca. Dá umas dicas para editar vídeos. Eu tenho alguns, mas estão muito fracos. Valeu, adoro o canal. Bom, uma dica é, seja objetivo nos seus vídeos. Não ficar gastando tempo de vídeo com coisas que, sei lá, não fazem muito sentido, não importam. No começo do nosso canal, a gente era bem pouco objetivo e os vídeos não davam certo. Quando o vídeo dava certo, de verdade, ele tinha 300 visualizações. Então a gente começou a ser mais objetivo, fazia um roteiro antes de fazer o vídeo e tudo mais. E hoje em dia, nossos vídeos, qualquer vídeo que a gente posta, estão acima de visualizações. Então essa é uma boa dica. Outra dica também pode ser você tomar referência de outros vídeos. Vai no vídeo de skate que você gosta e observa o que o cara fez para a gente dar vídeo. Toma de referência mesmo, para depois fazer o seu. Essas são as dicas que eu posso dar por enquanto. Olhe na base. Portal, vocês são amigos de outros youtubers? Sim, a gente conhece o Rael, do canal Skating Host. Ele é bem legal. David Baterucci. Por que vocês não ensinam manobras com leite? Ah, é porque eu acho que leite não combina muito com skate. Eu prefiro mais Toddynho, Coca-Cola, Guaraná. Não, mas sério. É porque as manobras são muito difíceis, essas manobras com leite. Então elas levam mais tempo para aprender. Mas a gente vai sim, assim que a gente aprende as manobras e a gente vai lá para aqui. Tem uma no canal aí que é molhe leite, back foot e o flip. Se você quiser, você pode ver o slow motion dela clicando aqui. O Vitor Hugo Bosco. Qual manobra vocês acham que é legal de aprender depois que você aprende o flip e o heel flip? Bom, o legal é você aprender a misturar as manobras com outras que você já sabe. Tipo, 180 flip, backside flip. Essas manobras são bem divertidas para você aprender agora que você já sabe o heel e o flip. Varei o flip, show, tira o flip também. É, mistura. Tudo que você sabe você pode misturar. Vamos lá, Paiano. Como seria sua vida sem skate? Olha, provavelmente eu ia estar agora morando numa caverna. Eu ia ser drogado, alcoólatra e provavelmente ia ter dado tudo errado para mim. Skate salvou a minha vida. Grande Nerd How. Portal, eu não tenho base. Qual é a melhor? Bom, já que você não tem base, tenta aprender a andar nas duas, que aí você vai ser bem melhor do que os seus amigos. Mas em geral, não tem melhor. Tudo que uma pessoa que é goofy faz, a pessoa que é regular pode fazer também. Não importa. É a mesma coisa do tipo, ah, o que é melhor? Você ganhou eu tô o destro? Tanto faz. Mas se você é ambidesma, você é mais legal. É, com certeza. A Nath Design mandou, comecei a andar mais ou menos no início desse ano e ainda não sei identificar qual é o nose e o tail do meu skate. O que eu faço? Olha, é só você olhar qual que é o menor. O menor é o tail e o maior é o nose. Coloca de lado, tenta ver. No começo, quando o skate tá muito novinho é um pouco difícil mesmo, mas conforme você vai gastando seu skate, você vai perceber que o tail é menor. Não. O LucasGamerHD mandou, ensina o railflip. Olha, essa é a próxima manobra que eu vou ensinar na série de freestyle skate. Então, fica ligado aí na série e se quiser, você pode ver os episódios já que já foram feitos clicando aqui. O Cesar Gamer falou, faz um vídeo tirando o Game of Skate. Olha, a gente já fez esse vídeo, o vídeo tá sendo editado e em breve ele vai sair. Ele tem participação de especial de alguns amigos nossos e entre eles tá o Rael do Skating Rossa. Então, fica ligado que vai sair. O Play Gamer perguntou, como vocês aprenderam as suas manobras? Viram alguém fazendo ou foi pela internet? Bom, na maioria das vezes é pela internet, mas eventualmente também alguns amigos já sabem as manobras antes da gente e passam pela gente. É, e eles normalmente aprendem pela internet, então... Então, no fundo, tudo são vídeos, internet e amigos, comunidades skatistas, sei lá. Me dá uma dica de qual editor de vídeos eu posso usar. Eu tô usando o Movie Maker, é uma merda, preciso de ajuda logo. Olha, a gente já recomendou no último vídeo, eu uso, por exemplo, o Sony Vegas. Ele é bem intuitivo, é mais profissional que o Movie Maker, com certeza, mas ele é bem caro também. Então, eu não posso recomendar isso por causa de alguns direitos da Sony, mas se você for espertinha, você pode procurar uma versão... craqueada. É, e você pode usar o Movie Premier também, que é muito bom o que eu uso. Booth Flamengo, quais são os seus skatistas favoritos? Olha, eu gosto bastante do Rodney Mullen, isso todo mundo já sabe, mas tem uns skatistas que eu gosto também, normalmente são esses famosinhos aí, tipo, é, Mike Moe, Shane O'Neill's, tem um que eu gosto muito, que ele é do Underground, pouca gente conhece, mas esse cara faz umas palavras que ninguém faz, o nome dele é Mr. Sekar, é muito difícil achar vídeo deles, mas, pare vendo. É, pra mim, o meu favorito é o Rodney Mullen, mas hoje em dia eu tô gostando bastante também do Tori Puddle, ele tem um flip que eu acho muito bom e ele é o meu skatista favorito hoje em dia. Aquele flip lá que faz... Sai uma bicuda pra fora do skate. É, o flip é a minha manobra favorita, então, por causa disso, eu gosto bastante dele. O Davi Pinha perguntou, o que vocês ganharam de Páscoa? Olha, eu ganhei um ovo horrível do Ferreiro Rochema. Eu achei que o que era Ferreiro Rochema ia ser um amadeiro, mas aí no final das contas era um ovo amargo de bosta, não tinha nada de Ferreiro Rochema e dentro vinha o bombom do Ferreiro Rochema. Mas foi uma porcaria, chama Ferreiro Collection e evitem esse ovo de bosta. Eu ganhei um Kinder Ovo, então, é muito bom. Kinder Ovo é sempre felicidade. Eduardo Trevisão. Por que que o Luiz só fala rindo? Cara, tudo que ele fala ele ri. Eu não sei. O Murilo Paulão perguntou, vocês acham que o skate é pouco divulgado aqui no Brasil? Bom, acho que não. Acho que o skate, ele tá em alta hoje em dia, diferentemente de outras épocas que ele era bem pouco divulgado. Então, acho que tá em alta, sim. Já foi pior, pode ter certeza. Salty Games, Portugal. Um abraço para os manos de Portugal. Carlos Guerreiro Ramírez Rodrigues. Oi, eu sou Edmérico, tus vídeos estão tiros. E que se é pedir, tem que se, por favor, poderia subtitular tus vídeos a espanhol, porque não entendo casi nada. Olha, Carlos, tenta compreender que eu vou falar isso em português. Tem um vídeo chamado Top 10 Manobras de Skate Inventadas Recentemente, que é o único vídeo do canal que tem legendas. Ou seja, subtítulos, mas por enquanto a gente ainda não fez isso, mas a gente pretende um dia colocar as legendas, ou mesmo fazer vídeo em espanhol. É, mas por enquanto tá muito difícil, porque tem que colocar manualmente. Então, dá muito trabalho. Ah, tem as legendas automáticas do YouTube. É. Você pode tentar. Joyce Dias. Ah, eu apareci, uhul. Ah, tá vendo, Joyce Dias? Apareceu de novo. Portal de Skate é isso. É uma maravilha. João Gabriel P. Lopes. Portal, qual é mais fácil de mandar? Rio Flip ou Flip? Pra mim é o Rio Flip. É, e pra mim é o Flip. Depende, né? Agora a pessoa faz pra um lado com mais facilidade. Christian Kedro. Por que o Lui usa esse skate feio? Olha, eu sei de que skate você tá falando, era meu antigo de freestyle. E não é feio, cara. É um skate freestyle. Ele serve pra umas coisas que o skate de street não serve. Não é feio. É um clássico dos anos 80. Augusto Petri. Por que o Lui usa aquele skate? Olha, cara. Eu já respondi isso. Não é ridículo o skate. Ele só é pra outra coisa que não é street. Não tem nada de feio nesse skate não, tá bom? Olha, vocês são um bando de moleque. Eu já falei que skate não é feio. Ele é de freestyle, seus filha da mãe. Vem cá que eu vou te pegar. Seus merda. Seu moleque. Bom, galera. Por hoje é só. Eu quero pedir desculpa pelo comportamento do Lui. Foi imaturo e infantil. Mas eu acho que ele vai estar mais tranquilo pro próximo vídeo. Então não se esqueça de deixar aí nos comentários a hashtag portal e fazer a sua pergunta. Falou e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar aqui pra ver os últimos vídeos. E se você precisa de peças de skate ou roupa, use o nosso link da Kanui que você ganha 10% de desconto. É isso aí. Até a próxima. Falou.